Bom dia a todos, senhoras e senhores, declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável destinada a debater a situação das cooperativas e dos catadores de material reciclável. O requerimento para a realização desta audiência é de minha autoria e comunico a todos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Eu solicito aqui o nosso apoio técnico, o nome dos deputados aqui presos que já compareceram para depois citá-los. Bom, os nossos convidados hoje, já até gostaria de chamá-los para compor o trabalho, a mesa do trabalho, dos trabalhos, são os nossos expositores, o Eduardo Rocha Santos, por gentileza Eduardo, gerente de resíduos sólidos do DAU, Departamento de Ambiente Urbano, da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, do qual já aproveito para agradecer aqui a presença. Muito obrigado, Eduardo. Também convido para compor a mesa o Francisco do Nascimento, assessor especial subchefe de assuntos parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da República. Também agradeço aqui a presença do Francisco. O Ronei Silva, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis no Distrito Federal. Também agradeço muito a presença do Ronei Silva. Alfredo de Sousa Matos, representante da Asmari, 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 Associação de Catadores, dos Catadores de Papel e Papelão e outros. Também consta na lista de convidados o professor Paul Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária, representando o Ministério de Estado, do Trabalho e Previdência Social. O professor Paul está a caminho. Diz que vai chegar um pouco, alguns minutos depois. Quero extrair também a presença aqui do nosso querido amigo deputado Heitor Chu, do Rio Grande do Sul. Agradecemos também a presença do deputado Antônio Bulhões, que já passou por aqui, Carlos Gaguinho, Conceição Sampaio, Ronaldo Martins, deputado Rodrigo Martins também. Muito obrigado pela presença dos senhores e dos senhores. que nós iremos conceder a palavra para os convidados pelo tempo de 15 minutos, visto que após as palestras, iniciaremos então os debates. Então, eu que já quero de pronto passar a palavra e eu consulto aqui os nossos convidados, eu gostaria de começar ouvindo o Alfredo, o Alfredo, por gentileza Alfredo, 15 minutos então para fazer a tua apresentação. Bom, primeiramente, bom dia. Eu trabalho numa associação em Belo Horizonte, Asmari. Asmari é a segunda praticamente do Brasil, o primeiro foi em São Paulo, né? E Asmari, ela foi criada em 1º de maio de 1990 por 20 catadores e hoje nós somos quase 180 associados e são beneficiados quase mil pessoas que sobrevivem daquilo que o povo diz que é lixo, mas não existe lixo. Para nós não existe lixo. O lixo está na cabeça das pessoas que só sabem produzir, jogar fora, jogam muito dinheiro fora e nós, como um bom mineiro, nós viemos comendo pelas beiradas. Nós recolhemos das ruas aquilo e tiramos a nossa sobrevivência. Só que o que a gente tem que falar é o seguinte, através do governo federal, melhorou bastante relativo ao conhecimento de investimento, né, que não são muito, mas que deveria melhorar mais porque só dessas pessoas baterem carrinho debaixo de sol e de chuva e tirando das ruas aquilo que o povo joga fora em Belo Horizonte mesmo, nós recolhemos nas ruas quase 400 toneladas mesmo material e se não fosse catar dois, iria ser aterrado. E nós não recebemos pelo trabalho prestado. A nossa luta também é por isso. Porque todo mundo trabalha e tem que receber. Por que a Associação Cooperativa de Materiales Esclaves não recebe pelo trabalho prestado? Porque é um trabalho como qualquer um e eu coloco para eles o seguinte, de repente nós somos mais importantes do que muita gente. só da gente estar limpando e cuidando do meio ambiente. Eu vi uma entrevista aqui, são bilhões e bilhões de dinheiro da cadeia produtiva da reciclagem. Mas associações cooperativas, elas mesmas não veem essa cor desse dinheiro. Nós vivemos na mão do atravessador, que é um grande problema, porque as associações cooperativas não conseguem levar direto para a indústria. E se a gente tivesse essa contrapartida, as associações cooperativas de material reciclável, ela poderia dar uma resposta melhor e ter um ganho melhor em que? Em infraestrutura. Porque hoje as associações cooperativas de material reciclável, a maioria estão sucateadas. São maquinários antigos. Então, quer dizer, o tanto de dinheiro que entra pela cadeia produtiva, por que que as associações cooperativas de material reciclável, o mínimo do mínimo daria para... Quer dizer, não seria nem o mínimo, porque a gente não está pedindo esmola. A gente está pedindo aquilo que é de direito de uma associação e de cooperativa de material reciclável. Então, ali, pelo nosso tempo, eu vou pedir para que nossa amiga coloque um pouquinho a nossa apresentação ali. Eu vou simplificar só para vocês terem uma base, porque, por causa do tempo, aí, enquanto ele coloca ali, a gente vai... Então, a gente... Nós temos um parceiro aqui de Brasília, né? Que pela... Nós fizemos o primeiro movimento nacional dos catadores de papel aqui em Brasília. E antes da história... E antes da história, porque existe uma lei federal onde todos os órgãos federais têm que doar o seu material para uma associação cooperativa de material reciclável. E isso, em grandes partes do Brasil, não é cumprido esse decreto. Principalmente o material que sai das esplanadas aqui, dos ministérios, só se eu esteja falando bobagem. Eu tenho certeza que eles não vão para essas associações cooperativas, porque o material é terceirizado. É terceirizado. Eu... Pelo que eu sei, eles recebem o lixo do lixo, porque o ouro mesmo eles não recebem. E isso é decreto federal. Então, se é um decreto federal, ele tem que ser cumprido. Então, quer dizer, iria amenizar mais o trabalho, principalmente nessa cooperativa aqui de Brasília, que é uma referência, e eles são jogados lá, bem, quer dizer, vamos jogar o lixo bem lá para o fundo. Só que essas pessoas têm que ser respeitadas. Porque não é qualquer um que bate carrinho de bar de sol, de chuva, e tira aquilo que o povo joga fora, joga lá na rua. Por quê? Eu vou tirar o meu material, eu vou tirar o meu lixo da porta da minha casa. Na minha casa não tem lixo, agora na porta do vizinho tem. Porque tem muitas pessoas que pegam o seu lixo, entre aspas, colocam na porta do vizinho, porque na porta dele não existe lixo. E isso é um absurdo. Né? Então, essas pessoas têm que ser... Eu sempre digo para os associados da Asmari, olha, vocês são mais importantes que um médico, um advogado, mas por que que eu sou? Porque você limpa aquilo que o povo joga fora. E eles jogam tanto dinheiro fora que se eu perguntar, alguém joga dinheiro fora? Joga. Porque para nós lá, um quilo de latinha é três de oitenta. Cem quilo de latinha é três de oitenta. reais? Quer dizer, e aí? Só que o quilo de papel para nós lá é quarenta e três centavos. Para mim conseguir quatrocentos e trinta reais, eu tenho que conseguir mil quilos de papel branco. se não a indústria vai pagar um em cinquenta, dois reais. Nós mesmo não vemos a cor do dinheiro. Isso é um absurdo. Então, só para vocês terem uma base ali, só porque na hora que der o meu tempo, só falar, é a Asmari, ela completou vinte e cinco anos, é a segunda do Brasil, como eu falei. E se existe hoje, várias associações e cooperativas no Brasil inteiro, até fora do Brasil, foram lá em Belo Horizonte conhecer o trabalho. e se existe hoje, Asmari é a mãe delas. Para quem já foi à ONU falar para os americanos, então nós não sabemos qualquer coisa, não. Né? Então, é como eu digo para eles, a gente tem que tirar o chapéu e abanar, porque não é qualquer um que bate um carrinho de barra de sol e de chuva, não. Não é qualquer um, não. e nós ganhamos, e o pessoal sai de lá, satisfeito no final de semana, com o dinheirinho no bolso, e ele fala, poxa, eu ganhei meu dinheiro no suor, mas eu posso encostar minha cabeça no travesseiro e dizer, eu ganhei meu trabalho, além de ganhar meu dinheiro, honestamente, eu ajudei a tirar 400 toneladas no meio ambiente, porque se não fosse nós, o aterro de Belo Horizonte, ele já é, praticamente, ele não existe mais. O pessoal aterra num aterro particular, perto de uma nascente de água, num aterro particular, a prefeitura paga lá, 23 milhões por mês, para ser recolhido o lixo de Belo Horizonte, e 160 reais por tonelada aterrado num aterro particular. Então, por aí, é brincadeira, se a gente recebesse o mínimo do mínimo disso, eu acho que o retorno seria muito significante. Acho que a linha não vai dar, não. Índio não conhece tecnologia. Índio conhece a fumaça e no coco. Esse negócio de tecnologia é meio complicado. Eu sou de Belém do Pará, viu, gente? Sou lá da região, lá dos eonomanes lá, e a gente, tecnologia, celular, esses negócios aqui, é meio complicado. É um trabalho, dos catadores, é um trabalho invisível para a maioria da sociedade, né? É discriminação. Por quê? Se vê uma pessoa aí, batendo um carrinho, debaixo de sol, de chuva, descalço, rasgado, o considera como um próprio lixo. Mas não. Essas pessoas são pessoas humanas, como qualquer uma pessoa. E ele vai para a rua, e bate um carrinho. O início da nossa organização, final dos anos 80, ela foi criada pela Pastoral de Rua, e tem mais um importante passo aí. Além do trabalho ambiental, ela foi criada para dar trabalho e renda para moradores de rua. Então, eu mesmo já fui um morador de rua. E hoje, eu estou aqui na Câmara dos Deputados. Tem muita gente que é doida para entrar aqui dentro e não tem condição. E eu, como um morador de rua, estou aqui debatendo e falando para vocês aquilo o que acontece no nosso Estado. E eu já ganhei a medalha da inconfidância dada pelo governador do governo do Estado de Minas Gerais, o senhor Aécio Neves. Eu sempre falo aonde eu dou palestra. Eu sou o cara. Não sou o Roberto Carlos, não, mas... Então, vamos lá. A área das maras, ela foi ocupada. O pessoal ocupou por moradores de rua. A fundação da Asmari foi 1º de maio de 90, por 20 catadores de papel. Asmari é uma história transformada, que foi transformada. Pode passar, por favor. É uma nova relação com a cidade, construção do galpão, convênio com a prefeitura. Nós tínhamos... A prefeitura dava um convênio para a Asmari para quê? A gente pagava vale-transporte, caminhão estercializado, tinha funcionários que trabalhavam para a gente. Aí, então, o prefeito Márcio Lacerda cortou o convênio da Asmari. Então, a gente trabalha no MUC mesmo, todo dia, para a sobrevivência. desafio de trabalhar coletivamente e buscar o reconhecimento da cidade através do trabalho. Novas parcerias. Pode passar. Além disso, nós temos uma creche que foi conseguida através da Daniel Mitterrand, esposo do François Mitterrand, o primeiro-ministro da França, que foi até Belo Horizonte porque os catadores ficavam com seus filhos no meio do material. Aí, ela chegou e procurou saber para a gente o que a gente queria. Aí, os catadores, olha, a gente queria pôr uma creche para os nossos filhos porque eles ficam aqui no meio trabalhando. É a única creche que começa a trabalhar, o pessoal começa às oito horas da manhã e termina às nove e meia, dez horas da noite para dar tranquilidade, para que essas pessoas trabalhem com tranquilidade e depois vão lá e pegam seus filhos e vão para casa. Além disso, nós temos uma marcenaria onde nós o pessoal doa cadeira, mesa, guarda-roupa e colocamos filhos de catadores na faixa de 14, 15 anos para trabalhar e dar uma alternativa de trabalho e renda para essas pessoas. O primeiro Congresso Nacional dos Catadores de Papel que foi feito aqui em Brasília é uma música que a gente tem relativo ao movimento nacional. É reconhecimento pelo trabalho prestado, nós temos um galpão dos catadores e um galpão da colete seletiva onde trabalham 80%, lá são quase 70 associados e 90% são mulheres que trabalham na triagem e o outro galpão o pessoal vai para a rua com seus carrinhos recolher da cidade aquilo que o povo joga fora. Bom, isso aí é um nós colocamos são os novos desafios porque se o pessoal começa a puxar de um lado puxar do outro e achar que todo mundo é forte se puxar para um lado o jacaré está ali pegando e se puxar para o outro então a gente tem que se organizar se organizando eu acho que o trabalho é bem feito. É o fim do convênio da prefeitura pode passar é promover maior integração entre os associados pode são catadores o reconhecimento lá pode passar pode ir vai que eu vou é um grande bom além do trabalho de de coleta do material a gente trabalha com evento sustentável que é o que? Além do nosso trabalho de recolher as empresas várias empresas órgãos públicos nos chamam para ir recolher as latinhas os materiais dos eventos natura pode passar comida de boteco pode passar além agora esse aí volto a isso um pouquinho esse aí é o grande uma grande conquista hoje nós estamos dentro do Mineirão todos os jogos do Mineirão a Minas Arena que comanda o estádio ela nos paga ela nos paga para que a gente coloque pessoas lá dentro recolher todo o material dos jogos e eu gostaria de falar uma coisa para vocês tem um pessoal ali volto só um pouquinho tem um pessoal ali que está no dia de jogo pasmem as cadeiras mais de 500 cadeiras em todos os jogos do Mineirão independente de qual time que jogue a população quebra tudo são 500 cadeiras em todos os jogos e são repostos isso pela população reclama reclama mas são os mais bardeneiro que tem quebram tudo e vai tudo lá para nós para a gente vender isso vira uma alternativa então isso aí é um grande marco nosso de estar dentro do evento dentro do Mineirão e essas pessoas se sentem como um cidadão porque só de estar ali no meio da galera o pessoal vendo que são trabalhadores além de catadores né eles estão lá dentro recolhendo aquilo que o povo joga fora e aparece o rosto deles lá no telão isso para ele para a autoestima deles aí é excelente né então a parceria a melhoria nossa condição de trabalho a Ambev entrou lá com a parceria fez uma melhoria lá para a gente pode passar parcerias e conquistas nós conseguimos através do Banco do Brasil uma empilhadeira né um caminhão e hoje volta aí volta por favor volta não não vai desculpa aí isso aí é um carrinho motorizado porque o pessoal bate o carrinho com o carrinho de madeira então hoje é o catador ele se sente hoje com uma autoestima violenta que esse carrinho é motorizado é tem um motor de moto e ele graça um litro de gasolina para rodar então ameniza muito o trabalho dele de não fazer muito esforço quer dizer já é uma nova tecnologia como eu falei para vocês tem uma nova tecnologia além dos carrinhos tem os novos maquinários para amenizar o trabalho dessas pessoas porque hoje a maioria das associações tem pessoas lá de 40 de 50 60 anos que ainda bate um carrinho no meio da rua porque ele só sabe fazer isso e mais uma vez a gente luta também pela aposentadoria dessas pessoas é um direito deles são pessoas que tem mais de 50 60 anos batendo um carrinho de bate-sol de chuva porque não já tem no congresso mais de mais de 8 9 anos que está transmitando isso no congresso para que a gente venha receber pela aposentadoria né pelo trabalho prestado então é isso aí né é foi colocado aí mais ou menos para vocês verem né parceria com universidade projeto de pesquisa é mobilização no dia internacional da reciclagem também nós divertimos também no dia de festas lá com o pessoal e é isso aí então é só para vocês terem um conhecimento maior e a gente mais uma vez bate na tecla para que vocês os deputados né as pessoas da casa e as pessoas que trabalham no setor de meio ambiente olhar com mais carinho para essas pessoas e pode ter certeza que nós vamos dar a resposta trabalhando nós não pedimos mais do que a gente a gente precisa ir a um de direito porque nós temos também que trabalhar ganhar pelo trabalho para esse estado né e no mais eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar colocando aqui para vocês e depois o meu amigo aqui de Brasília vai complementar e eu tenho certeza que vem mais coisa aí tá bom muito obrigado para vocês muito obrigado Alfredo pela sua exposição e eu já passo a palavra de imediato a Eduardo Rocha Santos que gerente de resíduos sólidos da DAU Departamento de Ambiente Urbano da SRHU Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente por favor muito bom dia a todos gostaria de agradecer o convite realizado pelo deputado Carlos Gomes de cumprimentar nossos colegas aqui o Rony o Francisco o Alfredo parabenizar a apresentação do Alfredo eu sou de Belo Horizonte conheço o trabalho das maras há muitos anos não trabalho além trabalho ambiental cultural que toda a cidade é beneficiada com o trabalho parabéns pela Asmar e a proposta da minha fala de hoje como representante aqui do Ministério do Meio Ambiente da gerência de resíduos sólidos que tem como papel coordenar a política nacional de resíduos sólidos a política que foi consagrada no ano de 2010 dentro dessa perspectiva a gente vai apresentar de maneira geral os avanços que houveram no país de que maneira que a reciclagem que a gente entende que a reciclagem é o que mais está relacionado ao trabalho do catador junto com a política de resíduos sólidos mas ao mesmo tempo demonstrar que é uma política de gestão integrada então a gente tem que trabalhar desde a perspectiva do setor empresarial dos processos produtivos dos municípios que são os prestadores de serviços de limpeza urbana e coleta dos catadores dos governos na esfera federal estadual e municipal hoje encontra-se em revisão o plano nacional de resíduos sólidos e nesse plano a gente está realmente buscando colocar a reciclagem como uma prioridade para o país a gente entende que a reciclagem é o que pode mudar a gestão de resíduos sólidos porque ela vai reduzir o envio de materiais que são que tem valor econômico para o aterramento com isso favorecer que trabalhadores que cooperativas aumentem sua renda então é um processo que está sendo bastante discutido dentro do governo e a reciclagem tem um papel de destaque a reciclagem e outros instrumentos da política nacional elas estão todas associadas e os planos de resíduos eles demonstram muito claramente isso hoje o Brasil já tem 2.323 planos municipais de resíduos sólidos a gente já tem 17 estados com estudo de regionalização para gestão de resíduos sólidos ou seja a gente está falando que mais do território nacional mais da metade do território nacional está preparado para realizar com planejamento a gestão integrada de resíduos sólidos a gente tem dentre outros fatores um aumento da coleta seletiva a cada ano que passa o aumento do número de consórcios públicos que é uma reunião de municípios em torno da gestão de resíduos sólidos tudo isso para dizer que a organização do setor é fundamental para a inclusão do catador no processo porque o município organizado o estado também contribuindo a união da mesma forma tudo isso favorece a inclusão do catador nesse processo todo hoje certamente eu posso assegurar que o Brasil está preparado para receber um programa de investimento em resíduos sólidos o que há 5 anos atrás não estava quando foi lançada a política de resíduos já existe um amadurecimento já sabemos as prioridades 2.300 municípios possuem planos poderiam acessar recursos da união então um programa de investimento que impulsione a reciclagem já já é bem vindo e o Brasil já consegue realizar um programa dessa magnitude dentre outros fatores a gente não pode não pode perder de vista que a política de resíduos ela trouxe as responsabilidades compartilhadas então a gestão de resíduos passa pelo setor empresarial setor produtivo as indústrias elas estão trabalhando também no sentido na direção da reciclagem até remodelagem de processo produtivo de embalagens e é isso que a gente está buscando os municípios da mesma forma estão trabalhando a melhoria da gestão municipal para essa área e tudo isso está sendo instrumentalizado também por meio da logística reversa que é um acordo entre o governo federal e o setor produtivo por exemplo de embalagem em geral que já houve um acordo inicial que está em fase de conclusão o comitê orientador da logística reversa vai apreciar na sexta-feira agora a proposta final caso aprovado caso seja aprovado nas próximas semanas tem uma sinalização até de possivelmente assinar um acordo setorial entre o governo federal e o setor produtivo e isso muda a partir desse momento toda a política de resíduos sólidos no quesito das embalagens em geral que representa a maior parcela depois do resíduo orgânico que é 50% depois da parcela do resíduo orgânico que é as embalagens em geral que é o material prioritário para o catador hoje o catador o Alfredo o Rony pode falar melhor ele já está indo além do resíduo que é o resíduo tradicional o resíduo domiciliar a gente observa experiências de outros tipos de resíduos até de compostagem que é um problema ambiental a destinação daquele resíduo orgânico de maneira inadequada onde as cooperativas estão atuando e querem ser tratadas como prestador de serviço da cadeia de resíduos sólidos como um todo então isso que a gente acha que pode fazer a diferença para a política nacional de resíduos sólidos um ponto muito importante que a gente tem discutido é a questão mesmo do processo produtivo de embalagens que sejam melhor recicladas que tenham materiais mais adequados para o processo de reciclagem então hoje no Brasil a gente coleta 3,5% de maneira seletiva o material é um índice ainda baixo desse material coletado seletivamente 1,8% do todo então a metade do que é coletado seletivamente é efetivamente reciclado então existe um índice de rejeito muito grande esse rejeito é aquilo que a política nacional quer diminuir a cada dia a geração desse rejeito que é aquilo que certamente vai ser enterrado bom então no âmbito do governo federal especialmente do ministério do meio ambiente a gente tem uma série de ações conjuntas com outros órgãos do governo tem o programa Cataforte que tem há muitos anos auxiliado os catadores a desempenharem o papel a estruturar redes de cooperativas e o Francisco está aqui pela presidência da república também pode falar um pouco de outros projetos do governo federal e a gente coloca à disposição o movimento o ministério do meio ambiente para discutir com o movimento nacional dos catadores com os representantes a política de resíduos nesse novo momento está certo momento de discussão de uma revisão de um plano nacional existe uma discussão aqui no congresso nacional a respeito da dilatação de prazo da política também existe aqui um movimento de alocar recursos orçamentários por meio de emendas das comissões na política nacional de resíduos sólidos então é um momento oportuno o país está preparado para receber novos investimentos e impulsionar a política nacional de resíduos sólidos então a minha fala era um pouco sobre isso dar um panorama geral e estar à disposição aqui hoje para debater esse assunto obrigado obrigado Eduardo Rocha passo então agora a palavra para o Rony fazer a sua apresentação bom dia a todos e a todas primeiro gostaria muito de agradecer ao deputado Carlos Gomes por ter criado a frente parlamentar em defesa da reciclagem e ter levantado essa bandeira em nome dos catadores aqui dentro da casa claro existem outros parlamentares que ao longo dos anos vem nos ajudando mas a postura do deputado ela é de extrema importância para a gente gostaria muito de parabenizar em nome dos catadores do Brasil e agradecer a oportunidade de poder estar aqui e falar da nossa realidade e levantar uma discussão que para nós é tão importante que é a situação das cooperativas e associações de catadores aqui no país o fato é que ao longo dos anos nós catadores estamos lutando por um processo inclusivo um processo que obriga a nossa inclusão que o fato é que as grandes empresas os grandes conglomerados de empresas da limpeza pública nos vê como uma ameaça o fato é que a gente sempre quis o direito de poder trabalhar e ter melhores condições de trabalho mas do outro lado existem as grandes empresas da limpeza pública e que vê nos catadores uma ameaça eu acredito que isso tem dificultado muito o trabalho das cooperativas e associações de catadores do Brasil mas dizer que tivemos grandes conquistas durante essa luta a política nacional e aí a política nacional de resíduos ela traz lá a inclusão socioprodutiva de catadores e traz uma coisa que é extremamente importante ela qualifica eu acho que o resíduo como um bem econômico e social trazer benefícios para a sociedade e essa categoria somos nós catadores de materiais esclaves então são cinco anos de política nacional de resíduos bom dia deputada são cinco anos de política nacional de resíduos são cinco anos de luta pela implementação da política nacional por esse processo de inclusão dos catadores no Brasil e dizer que tem dado certo eu não posso aqui única e exclusivamente reclamar a situação e aí falando aqui do Distrito Federal a nossa situação ela é caótica o deputado Carlos Gomes fez há bem pouco tempo atrás uma visita em uma das cooperativas aqui inclusive uma cooperativa que fica dentro de uma área do governo isso de Sobradinho inclusive outros parlamentares dessa casa já foram fazer visita no lixão foram fazer visita nas cooperativas e viram que a situação aqui no Distrito Federal ela é de calamidade pública ano passado morreram cinco catadores no lixão da estrutural esmagados por tratores esmagados por caminhões sem contar os que foram mutilados perderam o braço perderam o perna inclusive um caso extremo de uma moça que perdeu o maxilar na tampa de uma caçamba então a nossa situação é crítica mas eu não posso aqui falar unico exclusivamente da realidade do Distrito Federal existem sim cooperativas e associações de catadores no Brasil que tem prestado um serviço extremamente importante que tem hoje sim infraestrutura para trabalhar condições de trabalho e garanto que muito se deu pelo apoio do Governo Federal a gente tem como o Eduardo acabou de falar aqui vários programas o Cataforte 3 o programa Procatador várias ações de inclusão socioprodutiva dos catadores a gente tem observado que o grande o maior problema tem sido quando isso desemboca nos municípios municípios que apoiam que acreditam e que na realidade cumprem a lei cumprem a política nacional de resíduos e municípios que não cumprem a lei bem temos experiências muito importantes exemplo das mar em Minas de Itaúna as cooperativas de Itaúna no sul existem grandes experiências de cooperativas e associações que são extremamente exitosas eu trouxe inclusive um pedaço de um vídeo eu não vou poder passar o vídeo todo porque senão tomaria meu tempo vou separar três minutinhos desse vídeo se possível passar agora é comum a ideia do lixo ser o que nós consumidores finais jogamos fora mas a verdade é que até o produto chegar a casa da gente muita energia foi gasta e resíduos foram gerados durante todo o processo papel por exemplo para que a resma chegue até a sua casa primeiro é preciso cortar árvores levar a madeira até a fábrica e cozinhar tudo com soda cáustica para produzir a celulose que vai ser transformada em papel o processo gera poluição pelo consumo de combustível além dos resíduos que são jogados na rede de esgoto depois o produto pronto é levado às lojas onde vai ser vendido mas o ciclo de vida do produto pode ser reduzido se a reciclagem entrar no meio com o papel reaproveitado a poluição lá cai 74% em relação ao processo original e menos 35% de resíduos deixam de ser despejados nos rios o Brasil virou exemplo para o mundo na reciclagem do alumínio das latinhas de bebidas o país recicla 98,2% de todas as embalagens consumidas por aqui das garrafas pet de refrigerante mais da metade também já são recicladas em relação aos outros materiais há avanços apesar de lentos e em crescimento menor do que o ritmo de produção de lixo segundo o IBGE entre 45% a 55% dos materiais são reciclados no Brasil as embalagens tetra par que tem um índice bem menor apenas 25% delas estão sendo reaproveitadas a coleta seletiva tem um peso grande na reciclagem ela facilita e agiliza o trabalho das cooperativas no país mais de metade dos municípios brasileiros afirmam possuir projetos de coleta seletiva uma vez por semana em pelo menos um bairro da cidade mas as diferenças regionais são grandes enquanto no sudeste 80% afirmam fazer um trabalho fazer a coleta no centro-oeste o índice é de apenas 30% mesmo assim parte do que dá para ser reaproveitado vai parar nos lixões muitos materiais não dão lucro substancial para os catadores como isopor o vidro e copos descartáveis de difícil estocagem ou com baixo preço no mercado outros como papel pet e o alumínio que são vendidos os mais caros acabam sendo também os mais procurados em Londrina no Paraná as cooperativas tem agido de forma diferente a cidade é exemplo de como é possível incluir os catadores também no sistema de processamento do lixo aqui todo o material seco é aproveitado então hoje dentro da cooperativa tem material que está preensado e ele está ali até conseguir voltar ele para a cadeia produtiva mas nós não descartamos ele de volta porque ele tem o valor dele por mais que seja baixo ele tem uma renda a partir do momento que eles se uniram em cooperativas e formalizaram esse contrato com o município a gente conseguiu passar alguns direitos mas também vários deveres para os catadores hoje eles tem que ter uma regularidade eles tem que atender a população algumas campanhas de educação ambiental também são de responsabilidade das cooperativas com maior participação os catadores vem mudando a forma de pensar assumindo responsabilidades que vão além da reciclagem a gente tem uma visão geral assim do Brasil que a maioria dos catadores eles separam aquilo que tem maior valor e a gente está trabalhando para mudar essa visão nós também somos agentes ambientais fazendo essa educação ambiental com os nossos moradores então bem pessoal peço desculpa ter cortado o vídeo mas ele é muito extenso eu posso deixar aqui para quem quiser depois mas o fato é que nós catadores nos organizamos em cooperativas e associações e aí o professor Paul Singer está aqui e é justamente isso que a gente acredita no modelo de uma economia solidária uma economia que seja para todos quando a gente pensou o movimento nacional de catadores a gente nunca pensou que nós catadores vamos nos sobrepor a outros catadores nos tornando empresários para comprar material e revender material de outros companheiros a gente acredita que para que a gente possa mudar a nossa realidade a gente precisa trabalhar junto a gente precisa um do outro ombro a ombro para que a gente possa mudar a nossa realidade de vida para que a gente possa lutar por políticas públicas de inclusão para que a gente possa lutar por melhores condições de trabalho e renda e esse modelo que a gente encontrou que poderia atender todos nós é o modelo da economia solidária eu fico muito feliz do professor Paul Singer estar aqui ele que é uma pessoa tão importante para nós catadores que é tão importante para todo o modelo de economia solidária que o Brasil está criando e eu acho que era isso dizer que muito foi feito mas ainda tem muita coisa para ser feita agradecer mais uma vez o deputado Carlos Gomes agradecer a deputada agradecer a deputada de participação dizer para nós é extremamente importante a presença dos parlamentares da casa participar de uma audiência pública para nós é tão importante porque eu acredito muito que existe a possibilidade da nossa mudança de vida efetiva muito obrigado professor era isso muito obrigado obrigado homem eu quero aqui registrar a presença e agradecer o nosso presidente da comissão meio ambiente deputado Atila Lira muito obrigado deputado do coração pela sua presença aqui entre nós também a nossa Giovanni de Sá que é a coordenadora da frente parlamentar da reciclagem da região sul do Brasil também agradeço e à medida que vossas excelências desejarem podemos conceder a palavra estamos ouvindo aqui então os nossos convidados que compõem a mesa e para falar em convidados quero agradecer a presença aqui do nosso professor Paulo Singer que é uma referência dentro da economia solidária já que mencionada pelo Ronei e seguindo eu não sei se eu falo lá deputado eu quero cumprimentar o deputado Carlos Gomes pela iniciativa permanente nessa questão da reciclagem e sobretudo a questão dos catadores cumprimentar minhas duas companheiras aqui deputadas federais e eu vejo que parece que nas grandes cidades sobretudo a organização dessas associações tem prevalecido não é isso agora eu quero citar um fato interessante professor Paulo Singer eu fui estudante de economia em Minas Gerais na ciência econômica lá na federal pois eu acho importante vê-lo aqui você era autor dos livros textos que eu li nunca pensei de encontrá-lo aqui tá certo mas tinha notícia do seu trabalho no ministério sobretudo tratando desses negócios associativistas né solidários e o portanto cai bem nessa questão de organizações solidárias essa questão dos catadores né e isso tem que ser consolidado ampliado porque esse problema da do lixo né sobretudo do lixo nas cidades continua sendo um desafio os municípios pequenos não estão melhorando é um problema permanente se a gente falar em termos de saneamento nota zero no Brasil portanto esse debate é profícuo e cumprimento a todos aí que representam as diversas instituições e especialmente o professor Paulo que é uma figura histórica autor de uma literatura ampla de economia o senhor é da USP né USP é e hoje está numa prática dirigindo um órgão que trata dessa política nacional de proteção as instituições que precisam do apoio do poder portanto parabéns ao Carlos e o Carlos é notável por isso porque ele é um homem que tem viu minhas duas companheiras aí minhas companheiras deputadas o Carlos também tem uma peculiaridade ele tem uma experiência de catador então isso aí catador ajuda justamente espelhar as dificuldades e muito bem ele está aqui no congresso como deputado ajudando nessa mudança de política de proteção social muito obrigado é um prazer estar aqui com vocês nesse dia de hoje obrigado deputado Atila Lira que é o presidente da nossa comissão quero agradecer também a presença registrar e agradecer a presença do deputado Márcio Marim da Bahia deputado da Conceição minha amiga com certeza minha amiga lá do Amazonas e repito a palavra está à disposição nós estamos aqui ouvindo os nossos convidados que compõem a mesa dos trabalhos mas pela correria e sabemos da dinâmica dos deputados a palavra também está à disposição deputado Márcio Marim deputado Carlos Gomes amigo partido parabenizar vossa excelência pela audiência pública da cadeia produtiva da reciclagem saudar ao Alfredo de Sousa Matos saudar o Francisco do Nascimento professor Paul Singer Eduardo e Ronei Silva primeiro lugar vim aqui lhe dar um abraço e lhe parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito por vossa excelência a respeito da reciclagem aqui eu vi o deputado que me antecedeu falando das dificuldades problemas que as principais cidades ou as capitais passam em relação à reciclagem eu sou de uma cidade que é a cidade de Salvador que lá nós tínhamos uma cooperadora uma cooperativa de reciclagem criada pelo prefeito Antônio Bassaí quando foi prefeito de Salvador aonde em primeiro lugar fez com que as pessoas da cidade tivessem um pouco de consciência a respeito do seu lixo né e ali nós tínhamos por parte da prefeitura uma uma campanha muito forte em relação a tratar do seu lixo eu acho que hoje é os governos municipais os estaduais e o próprio governo federal peca muito em relação a levar informação a população de como tratar do seu lixo nós somos um país ainda em desenvolvimento esperar que a população por si só tenha essa consciência é querer também cobrar muito de uma população que historicamente vem sendo prejudicada por muitas coisas principalmente a população mais pobre e a gente sabe que é uma responsabilidade sim do governo dos governos por um todo ter esse cuidado em relação a trazer essa informação à população até porque a gente sabe que se perde muita coisa quando na verdade nós poderíamos estar recuperando ou conservando muitas coisas e ao mesmo tempo a gente acaba trazendo um problema sério de saúde pública até porque existem muitos lixos que acabam sendo jogados em determinados lugares aonde a população acaba tendo contato direto com esse lixo ou com esse produto ou com esse material e acabam tendo problema de saúde pública e a gente acaba vendo inúmeros casos em hospitais em postos de saúde que acabam ficando a cargo dos governos para tratar da saúde dessa população fora isso a importância que se tem na geração de emprego e renda para essa população me lembro que lá em Salvador mesmo quantas famílias a partir da reciclagem passaram a ter dignidade porque dali começaram a ter o seu salário ter o seu sustento levando dignidade para sua família mas parece uma coisa que quando um governo sai e o outro entra parece que tudo aquilo que foi feito por governos anteriores não prestam para mais nada não tem aquela continuidade pelo menos do ponto de vista social quando se vê hoje a gente passa lá Ronei a gente acaba vendo é aquele prédio imenso a cada dia se deteriorando com o tempo e as pessoas desempregadas podendo trabalhar e lembrando que aquele prédio aqueles equipamentos que lá estão foram é oriundo de dinheiro da prefeitura ou seja as pessoas acabam deixando o equipamento daquele que anteriormente dava dignidade às pessoas sendo destruído pelo tempo então eu gostaria de deixar essa fala e dizer da responsabilidade deputado Carlos que a gente tem que fazer esse debate profundo mesmo da responsabilidade dos municípios dos estados e do governo federal principalmente na informação em relação à reciclagem ao tratamento do lixo parabéns pela iniciativa obrigado deputado Márcio Marim eu consulto se mais algum deputado deputada deseja falar porque o próximo palavra passar agora para o Francisco e depois nosso professor professor eu vou deixar aqui não por último porque os últimos são os primeiros tá professor é porque com certeza o senhor tem mais conteúdo para nos falar sobre essa economia solidária então passa é claro que eu quero ouvir todo mundo mas ele não figura é deputado Átila depois do Francisco a gente vai ouvir o professor que com certeza ele vai dispor de um pouco mais de tempo deputado da Conceição por gentileza muito obrigada meu querido amigo deputado Carlos Gomes queridos colegas parlamentares bom dia a todos e todas aqui presentes primeiro parabenizar a vossa excelência fiquei muito feliz porque penso e acredito nisso meu querido deputado Carlos que não se muda o mundo com discursos mas com exemplos então se nós queremos mudar o mundo são com exemplos e não somente com discursos que tantos fazem e vejo que na sua trajetória de vida certamente vossa excelência empresta a esta casa a casa do povo brasileiro o dia a dia que vossa excelência já viveu e no estado do Amazonas nós temos uma situação muito crítica porque nós temos mulheres dentro de cooperativas que fazem a reciclagem e que precisava ter um investimento muito maior dos nossos governos para essa população que certamente do lixo transforma a própria vida e o mundo mudou mas a gente precisa avançar não só colocando uma lei no papel porque lei boa é lei cumprida e se ela não é se ela não tem o seu implemento no seu dia a dia a gente vai ter uma lei no papel mas a prática do dia a dia ela será bem diferenciada será diferente daquilo que a lei prevê e lá no estado do Amazonas por muitas vezes nós ainda temos muitos lixões não temos ainda infelizmente os aterros sanitários sendo colocado em cada área do nosso interior e muitas vezes algumas aeronaves deixam de chegar em algumas localidades porque os urubus acabam atacando nos lixões e a gente muda o dia a dia das pessoas e não tem coragem de mudar aquilo que é o grande problema a ser enfrentado então eu vejo que essa frente parlamentar ela é extremamente importante ela é necessária temos aqui certamente os nossos representantes dos catadores e a gente sabe o quanto que essas pessoas podem nos ajudar a construir verdadeiramente uma boa legislação que seja acessível e que ela possa ser cumprida e falo em relação às cooperativas a OCB que é a organização das cooperativas do Brasil ela tem ido em vários municípios do meu estado do interior do Amazonas buscando organizar homens e mulheres em cooperativas mas nós temos uma experiência extremamente importante em Manaus que é essa cooperativa de catadores que muito pode certamente contribuir com aquilo que já está sendo feito agora a educação é a coisa mais importante porque é através dela que a gente muda os nossos hábitos a gente até fala muito na reciclagem mas no dia a dia em casa nem sempre a gente pratica então esse é um novo despertar desse estado brasileiro então meu querido faço parte com muita honra dessa frente parlamentar vim aqui para me colocar a vossa inteira disposição com os meus com as minhas ações não só com os nossos discursos para que a gente leve para o Amazonas mas que a gente possa levar para todos os estados desse imenso Brasil então muito obrigada e parabéns mais uma vez obrigado deputada Conceição então passo a palavra aqui agora ao Francisco eu só quero aproveitar aqui a presença dos deputados para dizer que é necessário a gente acompanhar e ver o que que está no orçamento da União de recursos destinado a esta área porque é importante ainda há pouco que está ouvindo o Eduardo falar que mais 2.323 municípios já tem lá o seu plano portanto já estão habilitados a receber recursos do governo federal para investir na área tocar fazer a coisa avançar só que nós temos também que ver o que que o orçamento prevê qual a previsão orçamentária para a implementação dessas políticas porque só vai sair do papel realmente quando nós começarmos a cobrar e tornar essa política como política de Estado e não apenas de governo que o governo entra e o governo sai nós queremos política permanente porque isso aqui impacta muito a vida de todos nós porque tem um impacto ambiental social e econômico então nós precisamos estar atentos a isso e também vou pedir os nossos consultores temos bons consultores aqui para analisar a possibilidade de fazer também uma lei de incentivo à reciclagem nós temos a lei de incentivo ao esporte onde a pessoa pode fazer um projeto captar 500 mil para poder reestruturar alguma atividade esportiva nós temos a cultura da lei de incentivo à cultura porque nós não podemos ter a lei de incentivo à reciclagem em que a pessoa possa deduzir do seu imposto de renda esse investimento para reestruturar Rony porque só o cataforte nós sabemos eu acho que o volume dele foi 200 milhões mas 200 milhões para tantas cooperativas que são tão necessitadas de estrutura de troca de equipamentos é insuficiente então tem a questão das emendas também como é que eu faço para destinar uma emenda para chegar numa cooperativa reestruturar uma cooperativa qual é a atividade que eu posso colocar então tudo isso se nós precisamos da ajuda dos ministérios porque nós entendemos que o Ministério do Meio Ambiente tem que ser o grande ator indutor desse processo porque porque de fato é a política nacional então é uma fala prévia só para aproveitar aqui a presença dos nossos deputados mas já falei demais do meu tamanho vou passar então para o nosso querido Francisco Nascimento bom obrigado eu gostaria de agradecer o convite feito pelo deputado Carlos Gomes eu acho que nós precisamos